Música Existe três virtudes, a fé, a esperança e o amor. Não adianta ter fé e ter esperança, se não ter amor de nada adianta, porque o amor ele suporta tudo. Música 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 Se for preciso eu pego um barco, eu remo por seis meses como peixe pra te ver. Tão pra inventar um mar, grande o bastante, que me assuste que eu desista de você. Se for preciso eu crio alguma máquina, mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima. Viajo a toda força e num instante de saudade e dor, eu chego pra dizer que eu vim te ver. Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você. Se for preciso eu giro a terra inteira, até que o tempo se esqueça. De pra frente e volte atrás, milhões de anos quando todos os continentes se encontravam. Pra que eu possa caminhar até você. Receba essa aliança em sinal do meu amor, da minha infidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero partilhar, eu quero partilhar, a vida boa com você. Eu quero partilhar, eu quero partilhar, a vida boa com você. Eu quero partilhar, eu quero partilhar, a vida boa com você. Eu quero partilhar, eu quero partilhar, a vida boa com você.